Ah, olha, olha só, e nesse vídeo aqui, planilha dos 14 pontos em todo concurso, todo dia, com filtros, hein? Tô até aqui olhando pra ela, ó. Muita boa noite a todo mundo, bom dia, boa tarde, depende do horário que você tá assistindo, hein? Hoje nós vamos ver aqui o resultado da LotoFace, concurso 2216. Lançarmos a nossa planilha de análise, vermos as principais estatísticas, vermos as tendências aí, nos armarmos com as principais possibilidades com o jogo pro resultado, né, dessa LotoFace do dia 28, que vai correr nessa quarta-feira. E na sequência, a gente vai ver aqui a planilha que garante 14 pontos em todos os concursos. Agora, só escuta, sim, com 57 mil jogos, sim, é impossível quebrar a banca da LotoFace, né? Eu já expliquei várias vezes, às vezes chega o pessoal novo aqui, pede pra eu parar de falar isso, porque não existe, mas sim, a gente já falou, a gente já explicou que não tem como quebrar a LotoFace, porque a caixa recebe um percentual. Mas é bacana de colocar no título e na thumb pra chamar atenção o pessoal que ele quer clicar e chegar aqui num conteúdo de qualidade, tá bom? Então, muita gratidão, essa é a primeira vez que você tá aqui, ó. Obrigado pela parceria, tá? Nós somos transparentes, falamos a verdade aí, jogo, a sorte, né, precisa estar em campo pra você ter lucro com poucas apostas, mas com muitas apostas dá pra fazer muita coisa e uma delas é garantir 14 pontos com 57 mil jogos. Mas você pode filtrar e você pode escolher alguns joguinhos dali e trabalhar isso daí nas suas rotinas de apostador, hein? Sempre com muita responsabilidade, tá? Não, tá tudo certo ali, pra saber se tava gravando. E ó, se é a primeira vez, então já se inscreve aí, clica no sininho, ativa as notificações, não perde a Loto Mais Fácil de Vista, não perde a gente aí, a gente segue em frente todo o concurso, tá? Pra você que já é parceiro, parceira da Loto Mais Fácil, estamos juntos, fechados, unidos, e comprometidos nessa jornada em todos os concursos com muito otimismo, positividade, essa animação, essa vibração aí, que eu gosto demais, hein? E antes de irmos pra análise, pessoal, antes de fazermos aqui a nossa planilha de filtros hoje, deixa eu falar que eu tô muito feliz, sabe? Feliz mesmo. Hoje foi um dia histórico aí pra Loto Mais Fácil. Não posso falar tudo o que aconteceu, mas nós demos um passo muito importante. Às vezes a gente pensa que, nossa, já chegamos onde poderíamos ter chego, mas a Loto Mais Fácil não para, inove, e a gente deu um passo muito importante. Esse passo é no background, em termos de estrutura, sabe? Em termos ali de nos posicionarmos como prestadores de serviço e sermos reconhecidos por isso na comunidade, tanto de apostadores e clientes, com a nossa audiência maravilhosa, quanto empresas aí, quanto os lotéricos que reconhecem o serviço que a Loto Mais Fácil presta aí, porque todos os dias estamos em campo e todos os dias a gente tá ali, ó, buscando esses 15 pontos, os 6 da Mega Sena, enfim. É um dia muito, muito especial e nós só chegamos nesse dia especial com tudo isso que tem acontecido graças ao seu apoio, à sua parceria, ao seu like, ao seu comentário, ao seu compartilhamento, à sua vibração, à sua boa energia, à sua atenção, à sua audiência, ao seu tempo que tá aí sempre conosco e por você acreditar na Loto Mais Fácil, tá? Pode ter certeza que nós não estamos aqui pra te decepcionar, nós não estamos aqui pra mentir pra você, nós não estamos aqui pra ir contra a comunidade de apostadores e muito pelo contrário, a gente tá aqui pra fomentar, fazer, crescer com muita qualidade, positividade, profissionalismo, respeito e compromisso com todos os apostadores, tá? Então, toca aqui de novo que a gente vai pra cima e eu tô muito feliz, tá? Os comentários do vídeo anterior, gente, o que que é isso? Gratidão, só gratidão mesmo, tá? Tô, ó, eu faço o possível pra responder o maior deles, a maior quantidade dos comentários possíveis de um dia pro outro e a gente tá junto, tá bom? Sempre vai aqui nos cards porque tem vídeos muito importantes aqui e a gente tá no... Vamos aproveitar que a nossa matriz entrou no hype do YouTube aí, a nossa matriz que garante 14 pontos em todo concurso e nós estamos com um plano audacioso. Na verdade, esse plano nem surgiu da gente, surgiu dos comentários dos inscritos. E se prepara, tá bom? Então, a partir de hoje, nós vamos comentar a seguinte data, dia 8 de maio. Marca no seu calendário aí, dia 8 de maio. Deixa eu ver que dia que vai ser. 8 de maio vai ser no sábado, tá bom? Fora este sábado, no próximo dia 8 do maio. Às 21 horas, 8 de maio, 21 horas, a live que vai mudar como você enxerga as loterias aí. Principalmente a Noto Fácil, você vai mudar. Literalmente mudar. Porque é um dia especial e marca na sua agenda. Amanhã eu vou programar que você já define o lembrete, beleza? E ajuda a compartilhar, porque dia 8 de maio de 2021 será uma data histórica na comunidade de apostadores, tá? Fechado? Conto com você, tá bom? E a gente vai pra cima, pessoal. Deixa eu, ó... Vocês viram ali? Volta no vídeo, quem tá assistindo ali gravado, vocês vão ver aqui a fumacinha passar no batidão, que eu tô indo lá pro ninho lá em cima. Gente, vamos lá, vamos pra análise agora. Já me prolonguei aqui. Muita gratidão, tá? Não esquece, deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve aí. Eu sei que você quer, que você não tá inscrito. Tá assistindo, mas não tá inscrito. Então, se inscreve no canal, porque faz muita diferença, gente. E os inscritos são aí a força, né? A atração aqui do canal, tá? Eu sei que traciona isso daqui pra nós podermos crescer e irmos em frente em conjunto. Gente, vamos pra tela. Resultado da Loto Fácil, concurso 2.216. E logo na sequência, tá bom? A gente vem aqui e vai ver a nossa planilha que garante 14 pontos em todos os concursos. E hoje com filtros, tá? Quem sabe vamos tirar uns palpites dali pra gente ver o que acontece no próximo concurso. Então, fica aí, acompanha. Se quiser, adianta aí, mas tem muita coisa legal no vídeo, tá? Vamos lá, gente. Loto Fácil, concurso 2.216. As dezenas sorteadas foram 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.9, 10, Dezenas, 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 de 27 de abril, hein? Abertura de ciclo. Sensacional. Agora temos dezenas quentes para os próximos concursos. E aqui nós temos as dezenas sorteadas. Olha aqui. Falei que tinha visto uma lesma e tinha me dado fome. O pessoal deu risada de mim no último vídeo. Na última análise, hein? Aqui nós temos, pessoal, o resultado da luta fácil. Tem uma água viva. Aqui o corpo, aqui os tentáculos dela. E o sucesso dos 15 pontos. Aqui, pessoal. Então as dezenas sorteadas e logo aqui nada que chame muita atenção, né? Nenhum desenho específico, assim, nada. E aqui as dezenas que faltam para fechar o ciclo. E aí sim, nós temos bons números aqui, ó. Dezenas 5, 7, 8, 11, 12, 16, 18, dezena 20, 23 e dezena 24. Tá aqui, na maioria das vezes, virão 5, 6 ou 7 dezenas. E se você quer um direcionamento, eu falo escolha 6 números, tá bom? 6 números vai auxiliar aí nas premiações. Pode não premiar, pode fazer os 15, os 14, mas 6 números vai estar numa média legal aí, isso aí dentro das principais ocorrências, tá? Então, já toma nota e escolhe alguns números daí. vamos lá, gente. Descendo aqui, nós vamos agora ver as pares, né? Nossa, olha. Descendo aqui, nós tivemos o resultado de 6 pares e 9 ímpares. Ó, tava na tendência, hein? Tava na tendência. 6 números pares, que bacana, fico feliz quando a gente acerta. Mas, ó, aqui nas pares, nós temos essa tendência de 10 pares, de 4, 10 pares e de 4 números pares bem atrasadas, né? Então, são boas oportunidades para os próximos concursos, inevitavelmente, hein? Aqui nessa parte, você chegou agora, quer entender um pouco mais? É assim, nós usamos a metodologia preditiva para determinarmos algumas condições favoráveis aos jogos nos próximos concursos. Isso não é ter bola de cristal, infelizmente, a gente não consegue saber qual a condição de jogo que vai acontecer em determinado concurso. Mas a gente tem as principais tendências. Entretanto, mesmo assim, não é sempre que essas tendências irão se prevalecer, né? Um exemplo, são as 10 pares que estão atrasadas e há 126 concursos e nós já estamos acompanhando isso daí a vários concursos, tá? Entretanto, temos uma teimosinha rodando com 10 pares lá, né? Isso é um bolão que a gente fez lá do pessoal do Telegram, tá? Então, nós temos a tendência com relação à predição, ou seja, ao ato de tentarmos adivinhar ali uma condição de jogo no meio da aleatoriedade das loterias e a outra é uma questão de probabilidade da condição de jogo. Probabilidade é algo que não depende de tendência. a probabilidade é uma coisa que tem mais potencial de acontecer com base na quantidade de itens, né? Na quantidade daquelas condições que tem dentro da loteria. Por exemplo, 7 números pares. Às vezes, ela é tendência, às vezes, não. Pela metodologia preditiva. 7 números pares, entretanto, é a maior probabilidade para acontecer um resultado. Ou seja, a maior chance de ter um resultado de 7 pares, porque mais de 1 terço, praticamente 1 terço das combinações de pares e ímpares da lotofácil é composta por 7 pares e 8 ímpares. São mais de 1 milhão de combinações. Então, tem uma probabilidade maior de termos um resultado de 7 pares. Já nas tendências, a metodologia preditiva aponta para dezenas, para condições de jogos diferentes, tá bom? Beleza? Precisava explicar aqui e falar isso para vocês. Se ficou muito confuso, comenta, fala aí que não entendeu nada, que daí eu vou gravar vídeos, vou gravar aqui um cursinho de estudos aí de nível básico totalmente de graça, tá bom? Mas preciso que você comente me pedindo isso. Beleza? Vamos lá, gente. Descendo aqui, a gente continua com as tendências de 4, agora 7 ou 10 números pares, tá bom? 4, 7 ou 10 pares, sendo que 7 já é uma probabilidade natural do jogo forte, mas nós temos aqui, ó, 6 e 8 na classe amarela, então 6, 7 e 8, boas chances ali de termos um resultado assim. Agora, gente, descendo aqui, tivemos um resultado de 10 números repetidos, estava na classe amarela, intermediária, bacana, ficou ali, e a mais forte se mantém para 9 números repetidos do concurso anterior. na moldura, tivemos um resultado de 10 dezenas da moldura e 5 no centro, saiu um pouquinho da curva, sai esses 9 aqui, ó, fica esses 10 agora na classe amarela, e as tendências de dezenas da moldura são de 7, 11 ou 12 números da moldura, tá? 7, 11 ou 12. Se você tem um esqueminha, um esquema bom para fazer teimosinhas com 7, 11 ou 12 dezenas da moldura, lenha, bora para cima, tá bom? fechado? Na sequência, aí me dê um insight aqui, ó, quem quiser acompanhar comigo, dá para a gente fixar 8 do centro, 8 fixas no centro. 8 fixas do centro, tá? Não, ó, não sei se já tem esse esquema por aí, nem sei se, eu não lembro se a gente fez, mas é uma boa pedida, comenta aí que eu faço. Na sequência, 5 números primos ficou no meio da tendência aqui, ó, de 4 ou de 6 números primos. Agora aqui, classe amarela, 8, que nós tivemos o resultado do último concurso, sai de curva, e fica aqui 4 ou 6 números primos na classe mais forte, seguida aí por 5 números primos, tá? Fibonacci, vieram 5, estava na classe amarela, veio aí, sensacional, fica bacana, ela se mantém na classe amarela e 5, e agora 6, fica na classe verde, ou seja, favorável, tá? Se está verde, significa mais favorável, amarela intermediária, se está sem cor, significa que não é tão favorável, tá bom? Então, 4 ou 6, Fibonacci. Já nos múltiplos de 3, vieram 5 múltiplos de 3, não pegou na tendência também, mas fica agora, entrando em campo, na classe amarela, 6 sai de curva, e ficamos com 7 múltiplos de 3 nas tendências, né? E você está aí esperando para eu falar da planilha de filtros, tá? Então, mas fica aí que eu vou mostrar aqui mesmo, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre essa estratégia, e reforçar que dia 8 vai mudar. Aqui, pessoal, então ali, a soma de 181, faixa 3, dentro das principais ocorrências, padrão de linha com 4, 3, 3, 2 e 3, padrão de coluna com 3, 3, 2, 4 e 3, hein? Dentro das principais ocorrências, padrão de linha sempre vem, padrão de coluna sempre vem aí, linha cheia ou coluna cheia nos padrões, tá? Vale a pena manter as apostas com linha cheia ou com coluna cheia, sem problemas nenhum. Vamos lá conferir as dicas do último concurso? copiei daqui, colei dali, tira aqui, tira aqui, tira aqui, tira aqui, tira aqui, tira aqui. Olha essa linha de 21 e com 14 acertos, hein? ó, aqui já é diferente, veja quanto a gente sempre apresou pela informação correta. Aqui a gente não fala 14 pontos, nós tivemos 14 acertos na linha de 21 e não 14 pontos, diferente da planilha que garante 14 pontos em todos os concursos, porque lá tem o bilhete com 14 pontos, tá? Lógico, 57 mil apostas, eu preciso falar sempre isso pra você, pra você compreender que é uma questão estratégica, uma questão de ser inteligente e pegar de um grupo de apostas onde já tem aí boas chances, né? E lembrando que a planilha que a gente usa, que eu tô falando aqui enfaticamente nos últimos vídeos, sobre 14 pontos em todos os concursos, em todos os concursos, pegou 15 pontos no concurso de ontem, tá? Beleza? E isso com a nossa análise aí, conferindo, com a mesma planilha que todo mundo fez on-road, tá bom? Vamos lá, gente, colocando aqui, então nós tivemos aí o acerto da falha da dezena 7, a falha da dezena 8, falha da dezena 20, acertamos as fixas, dezena 2, dezena 3, dezena 15 e dezena 22, e aqui embaixo, de 16 a 21 dezenas, nós tivemos de 9 a 10, a 11, a 12, a 13, a 14 acertos nas linhas, aí ó, fantástica essa linha de 21 aí, ó, quem trocou de 2 a 4 dezenas, pegou o fechamento a partir das 18 ali, ó, pode ter cravado 15 pontos no concurso de hoje, tá molho ou não? Funciona assim as dicas, tá? Substitua algumas dezenas, eu tenho certeza que você vai ampliar a sua margem, pra chegar a bons prêmios, agora vamos tirar isso daqui, vamos nas dicas, copiar mais dicas aqui, ir pra base de sorteios, vir, trazer para cá, e puxar aqui pra cima, olha que legal isso daqui, do meu lado de cá, nós temos o resultado da Lotoface Concurso 2, 1.216, e logo abaixo, e nós temos 5 dezenas de falhas, 5 dezenas de fixa, linha de 16 dezenas, de 17 dezenas, de 18 dezenas, de 19 dezenas, de 20 dezenas, e de 21 dezenas, pra você olhar, criar, pra você olhar, se inspirar e criar as suas apostas, para a Lotoface Concurso 2, 2.217, e corre nessa quarta-feira, dia 28 de abril de 2021, ei, tamo junto pessoal, ó, animação, alegria, vibração, euforia, né, eu diria euforia, nossa, que momento, meus amigos, e vamos pra cima, tá bom, dia 8 de maio de 2021, anota na agenda aí, que a gente vai, tremecer a internet, coloca na sua agenda, maravilha, pegou o print das dicas, a gente vai pra planilha de filtros, dos 14 pontos, em todos os concursos, hein, sensacional pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, a gente não volta mais, nessa planilha, tá, eu vou salvar ela aqui, deixa eu salvar, vou salvar, vou fechar ela, pra ela não travar o nosso vídeo aqui, porque ela também é, pesada, e fechei aqui, ó, agora, vamos colocar aqui, ó, essa planilha aqui, ó, só que, deixa eu arrumar esse banner lá em cima, onde tá escrito ali, ó, 14 pontos, é, não tá ali a planilha de filtros, tá bom, deixa eu mudar isso dali, agora sim, deixa eu mudar, ali é onde tá a planilha, a matriz, ali, aquela link que tá lá em cima, que vocês estão vendo, eu tô mudando, né, na verdade tá, era antiga, aqui ó, agora sim, tá correto, lá em cima tem um link, aonde você faz download dessa planilha filtrada, tá bom, é, deixa eu ver se eu lembro a senha, vou falar a senha aqui, ó, e quem me perguntar, eu não vou responder, porque eu tô falando, a senha da planilha é filtros, filtros, F-I-L-T-R-O-S, filtros, perguntou nos comentários, eu, não respondo, tá bom, porque, ela merece, pegar assim, é quem escutou ali, eu sei que a ansiedade, a vontade de pular o vídeo é grande, mas, tô falando aqui, tá bom, e a gente tá junto, pessoal, ó, vamos lá, e pra você baixar essa planilha de filtros, você acessa lá, lotomaisfacil.com.br, barra 14 pontos, tracinho, filtros, vamos lá, pessoal, vou colocar aqui, vou dar um zoom, ó, aqui em cima, nessa parte da planilha aqui, é onde você coloca as dezenas, na ordem que você quiser, e você tá vendo aqui, ó, tem um campinho vermelho, uns verdes, é a força das dezenas, tá, colocou a dezena aqui, ó, no final, ela vai aparecer 34.627 vezes, se colocar aqui no meio, ela vai aparecer 34.096, por exemplo, tá, então vou colocar aqui em ordem crescente, dezena 1, provavelmente vai travar o vídeo, vamos ver, se trava, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, eu já tô lá na dezena 25, tô aqui vendo se vai travar a nossa planilha, porque tá vendo lá, eu já digitei os números e ele tá processando, por isso que essa planilha é muito difícil de abrir no celular, tá, ó, travou um pouquinho agora, ela é muito difícil de travar no celular, quer dizer, muito fácil, ela é muito difícil de você baixar, e ela é muito fácil de travar no celular, esse é um, um dos assuntos da live do dia 8, tá, esse é um dos assuntos da live do dia 8, data aí, dia 8 de abril, a gente vai pegar pesado, agora a gente vai promover essa data, vamos lá gente, então tá aqui, vou colocar o resultado do concurso, ah, eu tenho um conferidor aqui, ó, que legal, mas eu, ó, é o seguinte, eu posso copiar todos esses jogos, e jogar aqui na planilha de, 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 de conferidor, tá, mas eu vou fazer o seguinte, pra ficar mais fácil aqui, ó, vou jogar aqui o resultado do concurso de hoje, e aqui, no filtro de concurso anterior, das repetidas, tá vendo, ele vai falar pra nós se tem 15 pontos, ou 14 pontos, tá, então vamos lá, vou jogar o resultado de hoje, dezena 1, dezena 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 25, já digitei lá, vai processar e vai falar pra nós, e aqui nesse, tá bem perto de mim aqui, deixa eu dar um zoom aqui, tem que zoom aqui, esse filtro aqui, ó, de dezenas repetidas, tá, então eu posso escolher, apenas, eu posso filtrar pro próximo concurso, ou eu posso ver quantos pontos essa planilha pegou neste concurso de hoje, na Loto Fácil 2.216, vou clicar aqui, vamos ver se aparece ali, aparece, olha só, ela, ó, ela garantiu 14 pontos, tá, vamos ver aqui, copiei, filtrei só jogos de 14 pontos, e vamos ver aqui, se ela filtrou um ou mais jogos de 14 pontos, planilha é pesada, porque são milhares e milhares de cálculos que a planilha faz, gente, tá, por isso daí que ela fica pesada, tá bom, então olha só, a planilha garantiu hoje, olha aqui, um, dois, três, quatro, cinco prêmios de 14 pontos, que são esses jogos que estão aqui na tela, estes cinco jogos da tela, possuem 14 pontos com a planilha, tá bom, ó, ou seja, a planilha garantiu, ah Adriano, são 57 mil e 80 apostas, são, são, e olha aqui para mim, tá, são sim, essa é a única maneira de garantir 14 pontos em qualquer concurso, qualquer estratégia que estão garantindo 14 pontos, sem dezena fixa, sem filtros, é só com isso daí, tá, fechado, a questão é, você quer escolher um jogo no meio de todo o universo da Loto Fácil, ou você quer jogar com um grupo que você sabe que tem 14 pontos ali, uma questão simples de inteligência, nem quero dificultar, beleza, vamos lá, voltando para a tela, então maravilha, nós temos aqui, agora vamos, então a planilha garantiu, hoje ela não pegou 15, mas ela garantiu 5 prêmios de 14, nós vamos fazer o seguinte agora, tá, vamos filtrar, vamos mudar, olha só, vamos mudar a ordem das dezenas lá em cima, e vamos filtrar alguns jogos de palpite para o próximo concurso, por enquanto está assim, mas dia 8 de maio haverá um evento disruptivo no mundo das loterias, e a gente vai mudar como tudo funciona, tá, então marca na agenda dia 8 de maio de 2021, vamos lá, vamos aqui para a tela, eu vou reduzir agora isso daqui, vou limpar esses filtros, gente, tá, deixa eu tirar aqui, vou limpar esses filtros, né, colocar aqui, personalizar esse filtro aqui, 105, vai ser melhor, tá, beleza, a tela, mas está tudo certo, então eu vou vir em dados, limpar, para limpar os filtros, tá bom, a gente vai limpar os filtros, restabelecer a planilha, vou tirar aquela sequência, vou tirar aquela sequência que está ali, vou colocar uma outra sequência, para o quê? para que esses 57 mil jogos sejam diferentes, e a gente vai filtrar ali algumas apostas, tá, então olha só, e não esquece, não está inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa o like, olha só como é que está sendo, essas últimas análises aí, as mais completas da internet, aquela que nós temos um grupo de jogos, garante 14 pontos em todos os concursos, pegou 15 no último concurso, e você está aí com pessoas que, tem uma causa aí de fomentar, e criar bom conteúdo, para as loterias, tá bom, fechado? Se inscreve, deixa o like, faz muita diferença para nós, ah, e na descrição, no primeiro comentário fixado, no primeiro comentário fixado, tem o link para a nossa comunidade do Telegram, nós batemos aí 5 mil participantes, amigos, colegas, lá dentro da comunidade, eu tenho certeza que com você, a gente vai crescer um pouco mais lá, tá bom? Primeiro comentário fixado, aqui pessoal, ó, vou tirar essa sequência, como eu falei, vamos mudar os jogos, deixa que ela processar as informações, e limpar tudo que nós temos aqui na tela, tá? Ela vai limpar todas as informações, olha a quantidade de cálculos, por isso que é difícil de fazer a planilha, e a gente vai mudar agora, tá? Vou fazer o seguinte, vou começar, ó, vou fazer assim, vou começar com números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24, fiz os números pares, e agora as dezenas ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 20, vamos deixar ela processar ali, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 7, 19, 23 e 25, ela vai terminar de processar, vai trazer todos os cálculos de todas as dezenas, maravilha, e agora a gente vai aplicar filtros, tá? Só que, ó, presta atenção, os filtros, a planilha sem filtros, ela garante 14 pontos, a partir do momento que você aplicar um filtro, essa garantia já não será mais exata, tá? Quando você aplica filtros, ela tira a garantia da planilha, entretanto, reduz drasticamente, aí, milhares de combinações com as condições que você não quer, fechado? Então a gente vai começar o filtro pelos números pares, tá? Nós temos uma tendência de 7 pares, junto com uma probabilidade para 7 pares, então, faz sentido nós termos jogos de 7 pares. Vou clicar aqui, no primeiro quadradinho dos filtros, eu só quero o jogo com 7 pares, tá bom? Ó, apliquei para filtrar, e ela vai reduzir, ou seja, todos os jogos que não possuem 7 pares, não aparecerão aqui para nós, tá? Vamos lá. Temos que ter um pouco de paciência. Dia 8 de maio, às 21 horas. 8 de maio, às 21 horas. Anota aí, coloca na sua agenda, tá? 8 de maio, 21 horas. Maravilha, pessoal, ó, reduziu, se você olhar bem aqui no cantinho, não sei se você consegue enxergar, aqui eu não consigo dar zoom, reduziu de 57 mil apostas para 17.900. Hein? Já fez uma redução, né? Eu só quero o jogo, ó, vou pegar pelo final, eu só quero o jogo que termine com 24 ou 25, tá? Eu vou dar um ok, agora ela vai fazer outra redução, só me dê os jogos que finalizam com 24 ou 25. e vou lá para a primeira dezena, eu só quero o jogo que começa com a dezena 1. Nem a 2 eu não quero, vamos ser agressivos ali nessa parte, tá? Esperar lá processar, baixou de 17 para 15 mil jogos. Conferência de medo, gole d'água. Vamos lá, vou reduzir aqui, ó. Só quero o jogo que começa com a dezena 1. Reduziu para 9 mil apostas. Vamos reduzir. Vamos pegar as repetidas. Só jogo com 9 dezenas repetidas, tá? Só jogo com 9 dezenas repetidas. Então vamos esperar ela aqui e depois das repetidas nós vamos filtrar as dezenas da moldura. Beleza? Vamos lá, ó. Tá processando, eu sei que deu uma tardinha no vídeo, mas ele já volta. Vamos aqui, ó, para as repetidas, eu só quero o jogo com 9 dezenas repetidas. Ó, diminuiu para 2.800 combinações. Nossa, Adriana, é muito. Mas, hein, 2.800 já é um bolão. Já é um bolão acessível. Já é um bolão dentro da realidade que a gente pode desenvolver. Vamos lá, gente. Esperar ela fazer esse filtro, a gente vai filtrar a moldura. Só com 9 ou 10. Não, a moldura, quer saber? Vou pegar ela fora de curva. 12 dezenas da moldura, tá? Eu vou vir na moldura, vou reduzir para 12. Eu só quero jogos com 12 dezenas da moldura. Diminuiu para 215 apostas. Mas elas têm 7 pares, 9 repetidas, 12 dezenas da moldura. Agora, vamos lá. Vamos esperar ela fazer esse filtro para nós. Acabei de falar a tendência dos Fibonacci, não lembro, gente. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Vou abrir a nossa planilha de estudos para pegar a tendência de Fibonacci e vou colocar nas tendências de Fibonacci. Vou colocar aqui, espera lá. Só para a gente pegar, para a gente ver as tendências ali de Fibonacci e de números primos, tá? Vamos abrir aqui. É, né? Para a gente filtrar dentro daquilo que a gente colocou aí. Vou colocar aqui para cima a planilha. Deixa eu descer ali, ó, rapidão. Números primos, 4 ou 6. Fibonacci, 4 ou 6 também. Múltiplos de 3, ó. Está marcado 7. Eu vou ser agressivo nesse. Múltiplos de 3 aqui, ó. Vou ser agressivo aqui porque eu quero, ó, reduzir muito as apostas. Fechou. Nossa senhora. Filtros agressivos, tá bom, pessoal? São filtros muito agressivos. Exageradamente agressivos. Há uma redução aí drástica. Ó, pesada demais. Entretanto, possível, né? Olha o tentinho de jogo que gerou. Apenas 10 apostas, tá bom? Vamos pegar. Vou dar um zoom aqui, ó. Ó. E na tela tem apenas as nossas dezenas filtradas de hoje. Tá? Quem quiser, pode copiar. Se quiser fazer aposta, pode fazer. Só não me responsabiliza, tá bom? Aqui eu fiz um filtro e você viu o quanto nós fomos agressivos com relação aos filtros. Só 7 pares, 12 dezenas da moldura, múltiplos de 3, tem que vir 7. Olha quantas condições nós colocamos para fazer essa planilha ser reduzida de 57 mil apostas para apenas 10 números. Isso é quase aleatório. Só não é aleatório porque a gente tem uma resposta objetiva e lógica, né? Na criação desses jogos, tá? Vou copiar esses jogos aqui, ó. Vou colar aqui no conferidor. Porque nós vamos deixar aqui, ó, facinho para conferirmos no próximo concurso. Vou vir aqui e vou tirar a seleção e vou limpar todos os nossos filtros para deixar essa planilha aqui, ó, filhazinha para o concurso de amanhã, tá? Né? Então eu vou clicar em limpar para tirar os nossos filtros ali e deixar tudo certinho. Eu fico mexendo minha mão aqui para eu poder ver se travou o vídeo ou não travou. Beleza? Pegou os joguinhos filtrados? Tá? Lembrando que nós perdemos a garantia de 14 pontos a partir do momento que a gente pegou e filtrou essas apostas. Mas já pensou? A ideia do Roberto, o comentário que ele tinha trazido no último vídeo, é da, ó, é da gente distribuir essas apostas entre os inscritos, né? E gerarmos entre os inscritos boas premiações, tá? Fechado? É assim que vai funcionar. E dia 8 de maio a gente vai falar mais sobre isso. Beleza? Tá vendo lá em cima o link onde faz o download da planilha? lotamaisfácil.com.br barra 14 pontos tracinho filtros. Fechado? Ó, estamos muito felizes. Deixa eu ver se gravou isso daqui. Muito feliz pela parceria, por todo esse momento, pelo hype que a planilha pegou no país todo. Tem muita gente fazendo muita coisa, ó, utilizando aí para aumentar a sua comunidade. Enfim, a gente fica muito feliz. Dificilmente irão nos reconhecer dessa maneira, mas a gente é feliz pelo que a gente trouxe e a gente não vai largar o osso, né? Vamos fazer conteúdo do nosso material e a gente quer, ó, bater aí, crescer muito aí na comunidade. Sempre com muita qualidade, tá? Porque tudo que a gente faz é entregue aqui com uma qualidade imensa, uma dedicação aí, é, de, ó, de verdade, de muito, de muita energia, uma dedicação e de muito compromisso, tá bom? Então se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, não perde a Loto Mais Fácil de vista e a gente se vê no vídeo de amanhã, a análise aí da Loto Fácil 2217, hein? Tamo junto, grande abraço, joga com responsabilidade, nunca joga com dinheiro que não tem, joga que são para maiores de 18 anos que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades. Até mais! Tchau! Tchau!